Um dos vídeos que eu costumo fazer nesta altura, que é assim, é marcar o meio do semestre, o meio do semestre não, o meio do ano, o final do primeiro semestre, início do segundo semestre, eu gosto de fazer alguns vídeos à volta do... Por esta altura vocês já devem ter visto um vídeo que tem mais ou menos estatísticas do que é que eu andei a fazer e a ler. E este vídeo faz parte de algo que eu este ano decidi dividir em dois vídeos. Portanto, basicamente são livros que marcaram 2019, o primeiro vai ser sobre livros que me fizeram pensar e o segundo, livros que me deram prazer ler. Portanto, livros que me fizeram pensar de alguma maneira, pelos assuntos que abordam, várias razões. Primeiro foi aqui o The Hounding of the Hill House, de Shirley Jackson, que há quem lhe diga que é um livro de terror. Sim, de terror psicológico. Não tem nada a ver com a série que saiu recentemente. A série foi vagamente inspirada nesta ideia da casa, da Hill House, mas tem tons diferentes, até porque são épocas completamente diferentes. Este livro é um livro de 250. A Shirley Jackson aborda muitas vezes a condição da mulher e a mulher que está presa às condições e ao meio e àquilo que é esperado dela. E isso é uma das coisas que é abordada neste livro. E também aborda-me outra coisa que está mais relacionada com a saúde mental. Só que estas coisas não são abordadas de maneira... Não é preto no branco, é preciso ler um bocadinho entre as linhas. E às vezes perceber porque é que a autora escreveu estes livros. Saber um bocadinho mais sobre a vida dela para perceber completamente estes livros. Eu gostei muito do livro e foi um livro que me fez pensar exatamente sobre estes assuntos. Depois, o outro livro de seguida foi aqui o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Que é uma reportagem barra artigos que a Hannah Arendt escreveu para a altura do julgamento do Eichmann em Jerusalém. Este livro fez-me pensar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os nazis, sobre muitas das atrocidades que foram feitas durante essa altura. E eu acho que isto é uma reportagem sobre a banalidade do mal e faz-nos pensar sobre o mal. Sobre todas essas coisas. É um livro que não me fez chegar a conclusão nenhuma, infelizmente. Mas que me fez pensar muito. Portanto, tinha que estar aqui nesta lista. Depois de seguida, o The Stand, do Stephen King. Isto é um livro pós-apocalíptico sobre como é que as pessoas vão viver ou sobreviver após uma epidemia. A parte da sobrevivência é muito interessante, na minha opinião. E até porque o autor aborda, penso que ele aborda muito bem, a maneira como as pessoas interagem umas com as outras. E como as pessoas percebem, a partir de certa altura, que se têm que juntar se querem sobreviver. Se querem chegar a algum lado, se querem sair do buraco em questão. É um livro que fala, que aborda também a luta, a eterna luta entre o bem e o mal. Apesar de ter algumas componentes sobrenaturais ou paranormais, como lhe queiram chamar. A parte da sobrevivência e a parte das pessoas fez-me pensar bastante sobre a relação que as pessoas têm umas com as outras. Este quase que tanto faz em mostrar-vos a capa ou a contracapa é o Admirável Mundo de Novo, do Aldous Huxley. Outro livro que me fez pensar sobre a humanidade, a maneira como nós vivemos, a maneira como estamos tão dependentes de drogas e quando... Se calhar não será mais drogas, mas será mais químicos para tudo e mais alguma coisa. É químicos para os animais, é químicos para as plantas, é químicos para nós. Isto de uma maneira muito simplificada, mas é muito interessante. E também a maneira como nos organizamos como sociedade ou como nos deixamos organizar em sociedade. Extremamente interessante. Depois, um livro que eu não tenho físico, que é o Words Are My Matter, da Ursula K. Le Guin. É um livro de ensaios em que a autora fala sobre literatura, o papel da mulher na literatura, o papel da mulher em geral, literatura de género ou literatura com L grande. E eu gostei imenso de ler alguns dos textos, alguns destes ensaios da autora. E é um livro que eu, por acaso, gostava de ter nas minhas estantes. Depois, de seguida, um outro livro que eu também só li em formato e-book, que foi o Zombie, da Joyce Carol Oates. É um livro sobre um psicopata. É inspirado num psicopata que existiu. Eu, agora não me recordo qual é o psicopata, mas é um daqueles, assim, bastante morados nos Estados Unidos. A história é contada na primeira pessoa, portanto, é como se estivéssemos na cabeça do psicopata e... Isto, o que eu quero, com estes gestos, transmitir é que algumas das coisas me deram voltas ao estômago. Penso que isso seja positivo, que não estou insensível. Em estas histórias dos psicopatas, me gostei imenso do livro, mas... A obsessão que esta... Eu sei que é uma personagem, mas eu conseguia ver aquela personagem como alguém real. E essa era parte, não diria só assustadora, mas também assustadora. E, portanto, toda aquela obsessão que ela tinha em criar o Zombie perfeito, a maneira como ele conseguia manipular as pessoas à volta dele para acreditarem que ele gostava tudo bem, que estava a cumprir tudo aquilo que era suposto... Pois, está muito bem escrito, sem dúvida. Depois, Fundação do Isaac Asimov, que foi um dos livros que eu não esperei a ler tão cedo, ou sequer que, se alguma vez ia ler, e gostei imenso, vou ler o resto. Pelo menos da trilogia da Fundação, depois, quando terminar a trilogia, irei pensar se vou querer ler o resto. Em princípio, vou querer ler o resto. Este livro fez-me pensar a maneira como nos organizamos em sociedade, a maneira como muitas vezes estamos a cair numa maneira de estar em que apenas reproduzimos as coisas, não pensamos sobre elas. E que o que acontece é que, imaginem, se aquilo que nós fazemos falhar, e ninguém souber como é que as coisas eram feitas, ou como é que elas funcionavam, imaginavam-me coisa, se calhar, completamente banal. Como é que funciona uma televisão? Se ela tem alguma falha, uma avaria, e não houver ninguém que saiba reparar a televisão, poderá ser uma tecnologia que deixa de existir. Isto de uma maneira muito simplificada. Isto é algo que se vê neste livro. As pessoas deixam de saber fazer coisas. O conhecimento em si está em risco de se perder. E eu acho que essa parte foi muito interessante. É também muito interessante a parte de ver como é que as pessoas, como comunidades funcionam. Não quer dizer que o livro demonstre como funcionam, mas é interessante pensar que existia, ou havia a tentativa de existir, uma ciência que tentasse prever o que é que as pessoas fazem. Hoje em dia já chegou à conclusão que é um bocadinho difícil prever o que é que as pessoas vão fazer, mas no instante que em termos de história existem ciclos de coisas que se repetem, que continuam a repetir, que parece que as pessoas nunca aprendem, que de x-x anos voltam a acontecer certas coisas. Portanto, toda a ação do livro me fez pensar nestas coisas e gostei imenso. Lá está, a ficção científica. A ficção científica de horror, whatever, às vezes faz-nos pensar sobre coisas bastante reais, de uma maneira que se calhar nós não iríamos pensar. Depois de seguida, aqui o Head Full of Ghosts, do Paul Tremblay, do qual eu gostei bastante. Para mim, é um livro que fala um pouco sobre... não só sobre a saúde mental e a maneira como as pessoas ainda não aceitam, preferem arranjar outras explicações para alguém, que, por exemplo, neste caso, a personagem principal supostamente tem traços de esquizofrenia. E, no entanto, para o pai dela é muito mais normal aceitar que ela está possuída por um demónio do que tem um problema mental e que precisa de ajuda. Entre outras coisas, este livro aborda mesmo imensos termos. fez-me pensar também sobre o papel da mulher e como é que a mulher, porque a filha estava dependente das decisões do pai, como a mãe não reagiu porque achava que se... não sei, não sei também o que é que ela achava, mas não reagiu e quando reagiu, se calhar foi tarde demais para se proteger a ela e proteger as filhas. A maneira como nós gostámos imenso de reality TV e como é que um programa de reality TV pode afetar a vida das pessoas, se calhar de maneiras que elas nunca pensaram que poderia, efetivamente, afetar. The Outsider, do Stephen King. Este livro fez-me pensar sobre muita coisa. Uma das coisas foi a ação da polícia perante um presumível culpado. Será que precisam de mais pistas para realmente prender alguém ou não? Quais as consequências dos erros das polícias? Se prendem as pessoas cedo demais, podem destruir a vida dessa pessoa. A maneira como agem se prendem a pessoa em locais públicos ou de uma maneira mais privada vai afetar a imagem pública que essa pessoa tem. Este foi um dos temas, assim, que este livro me fez mais pensar. Claro que depois tem outras coisas como se alguém se pode fazer passar por ti num crime e como é que isso pode acontecer. Mas isto é algo que às vezes está mais presente nos trailers modernos ou nos trailers contemporâneos. Mas está abordado de outra maneira. Mas eu realmente achei bastante interessante a parte que me fez pensar sobre as polícias. Animal Farm, do George Orwell. Fez-me pensar sobre como os humanos são tão parvos e como os animais são todos iguais. Mas há uns que são mais iguais do que outros. Não tenho mais nada a dizer. E por último, Small Gods, do John Pratchett. Fez-me pensar sobre a religião. A maneira como as pessoas se relacionam com a religião. Como é que as estruturas das igrejas funcionam. E como é que, às vezes, quem está nessas estruturas religiosas acaba por nem acreditar em nada, neste caso, nos deuses que supostamente estão a representar. Ou no deuses que estão, supostamente, a representar. Mas estão mais numa... O poder pelo poder, entre outras coisas. E acho que está muito bem abordado na primeira metade do livro. Depois, na segunda parte, já não gostei tanto do livro. Mas isso já é outra conversa. Estes foram os 11 livros. Ou 11 dos livros que me fizeram pensar sobre temas muito diversos. E eu acho que extremamente interessantes. E que, se calhar, eu não estava à espera de quando iniciei as minhas leituras de 2019 acabar por ler livros que me fizessem pensar neste tipo de temáticas tão diversas. Já leram algum dos dos livros? Ficaram interessados nalgum destes temas? Ou nalgum destes livros? Digam-me tudo nos comentários. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.